Vamos ao Boletim Conexão desse dia quatro de abril de dois mil e vinte e três terça-feira dia nacional do Parque Soniano. Previsão do tempo para a região com informações do Centro de Ciências Atmosféricas da Unifei Tempo ponto com. Para essa terça-feira céu parcialmente nublado com poucas nuvens ao longo do dia. A sensação térmica de vinte e quatro graus. Não há previsão de chuvas. A precipitação pluviométrica entre zero e cinco milímetros. Temperatura mínima de quatorze graus a máxima de vinte e seis. Para quarta-feira céu com períodos nublados ao longo do dia. A possibilidade de chuva fraca a partir das dezessete horas a probabilidade de chuvas de setenta por cento. A precipitação pluviométrica de cinco a dez milímetros. Temperatura mínima de quinze graus a máxima de vinte e sete. E pra quinta-feira céu com períodos nublados ao longo do dia. Sem previsão de chuva precipitação pluviométrica de cinco a dez milímetros temperatura mínima de quinze graus a máxima de vinte e seis. nível atual do rio Sapucaele está oitenta e nove centímetros abaixo do nível de atenção. Está em situação normal, a medição foi feita hoje às nove horas da manhã no sensor da agência nacional das águas no bairro Santa Rosa. São notícias que estão no conexão Itajubá ponto com ponto BR de hoje. O ligue cento e oitenta vai ter canal de atendimento no WhatsApp. PGR pede ao Supremo que crime de trabalho escravo seja imprescritível. Peixe na mesa, pescaria no largo do parque da cidade será nesse final de semana. Caged saldo de empregos gerados pelas MPL em Minas Gerais é o maior desde fevereiro de dois mil e vinte e dois. Anvisa flexibiliza uso de máscaras em hospitais. Essas são algumas das notícias que estão no conexão Itajubá ponto com ponto BR. Vamos ao painel de empregos com a relação de vagas eh do o Aicine Itajubá. O painel de empregos é um link que você encontra no conexão Itajubá ponto com ponto BR. Então vamos lá, ela foi atualizada no dia vinte e sete. Anota aí. Encarregado de obras, atendente de cafeteria, vendedor, analista de desenvolvimento de sistemas, analista de infraestrutura, torneiro repuxador, montador de móveis e artefatos de madeira, operador de caixa, auxiliar de instalação de película solar, consultor de vendas de material de construção, técnico em segurança do trabalho, soldador, balconista de crediário, atendente de lanchonete, faxineiro, ajudante de carga e descarga de mercadoria, pintor de veículos, ajudante de serralheiro, analista de crédito. Mais informações, telefone nove nove oito zero dois treze quarenta, repetindo, trinta e cinco, nove, nove oito zero dois treze quarenta, o Aicinita Itajubá fica na avenida professor Ivan dos Santos Pereira quarenta e sete no bairro São Vicente. E pra você fazer o cadastro, caso você queira ficar na expectativa de uma oportunidade pra você vá ao Cine e leve carteira de trabalho, CPF, o documento de identidade, o RG, cartão do PIS ou cartão cidadão. Lembrando, o Aicinita Itajubá fica na avenida professor Ivan dos Santos Pereira quarenta e sete no bairro São Vicente. E também no link painel de empregos do Conexão Itajubá ponto com ponto BR você tem as oportunidades abertas na comunidade de startups da incubadora de empresa de baques tecnológica. Vou citar alguns aqui, tudo de tecnologia e inovação. Técnico eletricista, técnico em informática, agente de monitoramento de startups, analista financeiro pleno, analista de logística, desenvolvedor java pleno ou senhor. Ah e muitas outras oportunidades, cê pode entrar no Instagram arroba incite ponto vagas no site inovae ponto org ponto BR barra vagas e buscar mais informações. São de fato muitas vagas que o ecossistema está oferecendo. Recados, a feira agroecológica e cultural de Itajubá acontece toda quinta-feira às dezesseis horas na praça jornalista Sebastião Inocêncio, a praça do BPS. Além das tradicionais barracas de produtos orgânicos, quitutes diversos, artesanato, a face do BPS também tem diversão e entretenimento ao público através de apresentações musicais. Agora em abril nós vamos ter no dia seis, já essa semana, Raiz e Tátila. Na semana que vem, Sandra Grego. Na outra semana, dia vinte, Fefão e no dia vinte e sete, Pedro Paulo. E também tem a face da medicina que acontece no bairro, na praça do Ipseng, no bairro Medicina, aos sábados das oito às treze horas, tá beleza? Em celebração, a semana santa vai acontecer nos dias oito e nove de abril, sábado de Alelui, domingo de Páscoa. No parque da cidade, o programa Peixe na Mesa. Nos dois dias, a pesca será liberada no lago do parque da cidade no período das sete da manhã às dezessete horas. O limite é de seis peixes por pessoa. Para participar, basta levar um quilo de alimento não perecível que será doado para as instituições sociais do município. Não será permitido. Pesca das espécies dourado, tucunaré e carpas. Uso de redes, tarrafas e molinetes, somente as varas. Consumo e venda de bebidas alcoólicas ao redor do lago. Esse evento integra a programação oficial do aniversário de duzentos e quatro anos de Itajubá. Minas Gerais está em estado de atenção dois para febre amarela devido ao óbito ocorrido em Monte Santo de Minas pela doença. A prefeitura de Itajubá, através de seus agentes comunitários e equipes de vacinadores, está fazendo uma busca ativa por pessoas não vacinadas e que não possui registro de vacinação. Quem deve se vacinar? Vamos lá. Crianças ao completarem nove meses de vida, devem receber uma dose. Crianças ao completarem quatro anos de idade, devem receber uma dose de reforço. Pessoas de cinco a cinquenta e nove anos de idade não vacinadas ou sem comprovante de vacinação, devem receber uma dose. Pessoas que receberam apenas uma dose da vacina antes de completarem cinco anos de idade, devem receber a dose de reforço. E atenção, pessoas de sessenta anos e mais sem comprovante de vacinação, deverão entrar em contato com o posto de saúde para informações e regularização da sua situação vacinal. Este é o Boletim Conexão desse dia quatro de abril de dois mil vinte e vinte e três, terça-feira. E aí 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 E aí